Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo que fez um pouco Galera, eu quero informar vocês que eu finalmente consegui comprar uma placa de vídeo boa pro PC Então eu acho que agora até a Red Dead eu vou conseguir gravar com a Bicam, eu espero né, pelo menos, enfim Então eu vou ver se quase todo vídeo pelo menos eu consegui gravar com a Bicam, que eu sei que vocês gostam de ver minha carinha aqui né E talvez isso não esteja mais piedoso, aparentemente, e tem um gato andando aqui a tarde E aí talvez se eles tiverem mais piedosos e deixarem os comentários ativos, só a gente gravar com a Bicam né Mas enfim, galera, estamos aqui com o Wild Horse Island, a ilha dos cavalos rovares no Roblox E dessa vez nós vamos cuidar dos cavalos, ou seja, nós vamos não bem cuidar, nós vamos colocar e ajeitar eles no estábulo né Que é aquele lugar ali no caso Gente, é o seguinte, eu quero encontrar e vai ajeitando, colocando alguns no piquete, outros no estábulo Eu estou aprendendo um pouco sobre o jogo ainda, quem tiver dicas, deixa dicas aí por favor Tá vendo que tá ali em modo privado, pra mim poder gravar esse vídeo tranquilamente né Sem virar baderna, senão a gente não consegue gravar, mas enfim E Turmitia, Turmitia, o que eu queria falar pra vocês, Celeiro de Joyce, ok Eu vou abrir aqui, abre isso Gente, depois que eu fiz aquele vídeo da criatura, do abençoado, criatura, Bicampeano e tal né Aqui no Roblox surgiram mais criaturas, Bicampeano, ai que legal E tem dois dentinhos amarelos que eu tava com muito café preto né, mas tudo bem Então, brotaram mais pessoas com outros nomes parecidos, ou até conseguiram deixar um nome bem idêntico ao meu E querendo pedir cavalo também, tentando se passar por mim e tal E o que eu quero falar pra vocês sobre isso gente Eu não, pedindo cavalo, pedindo até conta, coisa assim né Eu quero falar pra vocês, gente, eu não vou aceitar mais cavalo de ninguém Se alguém vir com meu nome, ou um nome parecido e tal, e vir pedir cavalo Podem ter da absoluta certeza que não sou eu tá gente Então, ou alguém ofendendo alguém aqui também no Roblox, pode ter certeza que não sou eu Quero deixar isso bem claro pra vocês, tá Ai meu Deus, eu não consigo fechar o negócio agora Ah, deu Minha câmera tava na frente Ok, estamos com o cavalinho aqui Vamos levar ele Ah, precisa de corda né gente Tá, enfim Eu queria colocar ela aqui, né Será que ela vai seguir? Acho que não vai né Eu tô apanhando jogar gente, desculpa aí gente Ah, dá pra colocar... Ah, dá pra montar né Dá pra montar Olha que você tá indo mulher Olha aqui O nome dela é... Mia Mimadita Como é que eu decidi colocar esse nome de Mia Mimadita, gente Olha pra ela, cara Não parece que, tipo, ela tá sorrindo com o zoninho meio fechadinho Parece que ela tá sorrindo esse cavalo aqui Eu achei muito legal, olha como é que vai ser Mia Mimadita Porque quando ela veio, eu ganhei ela O nome dela era Mia, né Ai, eu vou colocar Mia Mimadita porque é engraçadinho Mas enfim Gente, eu tenho alguns cavalos Muitos cavalos pra treinar Então eu vou configurar aqui algumas coisas Vamos deixar os cavalos que a gente quer treinar no estábulo Potrinhos e não sei o que A gente pode deixar no piquete, né E os cavalos que não estão em uso nem pra vender, né Os cavalos que não são importantes, né No caso, que ninguém me deu Eu só cacei Eu vou deixar no inventário pra gente poder vender eles no mercadinho E ganhar uns money, né Umas bufunfinhas, né gente Mas enfim Galera, já vou deixar claro aqui que não Por mais que tenha galera que me dá de presente de cavalos e tal Eu não aceito mais presente Então seja cavalo, seja carruagem, seja qualquer coisa Quem me deu antes de ter esses BO dessas criançadas E tendo a se passar por mim Eu aceitava Agora eu não aceito mais Então se alguém se passar por mim e falar que quer cavalo emprestado, dado Fake news não sou eu, tá gente Só quero deixar bem óbvio isso aqui Pro pessoal parar com essa palha assada, né gente Mas enfim Vamos aqui então começar a ajeitar esses cavalos Gente, qual que eu vou começar a trabalhar, né Vamos ver os cavalos Estamos com 96 cavalos, né Eu coloquei um cadeado aqui em alguns cavalos Em uma, mas eu vou colocar em outros Tipo na Esperanza Eu coloquei cadeado nela Porque pra mim lembrar que esses cavalos, ó São todos dados Pra mim de presente Naquela época que eu aceitava Aquelas cavalos não aceito mais Esses cavalos são dados de presente Eu vou deixar com cadeadinho Pra mim lembrar e não querer Vender sem querer, né Então vou colocar Olha só que lindo esse Spirit Que coisa mais linda Vamos colocar todos de cadeados, né Essa aqui também vamos bloquear Cara, tem muito cavalo aqui pra bloquear, gente Meu Deus Rosas Cry Ah, não lembro o que que me deu esse Mas toda A maioria eu sei que são presentes Então eu vou colocar bloqueio em todos Pra mim não esquecer Acabar vendendo sem querer, né Ahn Jenny Amor Bella Titã tem muito cavalo É de Pertron, cara Caraca, um Pertron, gente O Gnomo Ai, que malpinha Gnomo, gente Vocês lembram dele O Caleb Vou colocar bloqueio também Ahn Cavalo Árabe A gente é o Poutrinho Ah, os Poutrinhos Já sei que ele vai colocar no piquete Os Poutrinhos, né Cristal Stormy Tem uma galera, gente Mufasa Ahn Eita É... Cavalo Apalooza Esse aqui Eu capturei, né Então Não vou colocar cadeado No caso, né Ahn Cavalo de pintura Esse aqui eu não sei Eu acho que eu capturei, né Gente Me deu um branco agora Acho que esse que eu capturei Sim, esse que eu capturei Ahn Eu acho, né Eu acho que eu capturei, né Espero que não seja vendendo Pagar dinheiro Algum cavalo que alguém me deu, né Agora esse aqui Ahn Ainda mais Ariban Eu já sei que alguém me deu Não lembro quem Desculpa Mas eu acho que alguém me entregou Esse cavalo Ahn Esse aqui Nó É... Yumi, tá É um presente Vamos colocar como... É... Dark boy Esse aqui Ah, é um árabe Caraca, é um árabe, gente É um árabe pedreza ainda, né Coisa mais linda Olha que lindo Esse é um frisium Os frisium dos jogos Não são muito frisium São frisium colorido, né Mas tudo bem Ahn Nevoeiro Não tinha passado nevoeiro? Não sei Enfim, me deu um branco agora Caraca, a gente tem um bom de cavalo Tá Ahn Vamos fazer o seguinte Eu vou pegando aqui E marcar todos que eu... Ahn Esse aqui já não Marcar todos que... Que são... É... Ai meu Deus É... De alguém que me deu, né O restante a gente vai ajeitar pra vender Beleza, vamos ajeitar aqui bonitinho Isso que a gente vai treinar também, né O pessoal também tá me perguntando Que faz tempo que eu não tô postando Vídeo, né Tá meio pipocado Vídeo esse mês, né Não tô postando muito direto Gente, vou já falar pra vocês logo de cara A loja chega no dia das kids Das criancinhas, né Está bem corrida E... Ontem eu quebrei as costas Basicamente na escada Me deu uma torção enorme Tô ficando velha Nas costas E fiquei sem conseguir fazer nada E pra variar, Curitiba, né gente Veio um calor louco do nada E de repente Depois do calor louco do nada Veio um frio do nada E não sei se estão reparando Mas a minha voz tá bem risuadinha Ela tava pior ontem Ante ontem Ela tava terrível, né Mas ela tá um pouquinho melhor Mas... O próximo episódio da chuva E no Minecraft O que vai acontecer A gente vai conhecer a tal Não é uma bruxa Eu falei que era uma bruxa Mas não é uma bruxa É a senhorinha dos gatos Mas eu deixei um... Meio que um... É... Um clima tenso ali Pra o pessoal assistir Meio... Oh meu Deus O que vai acontecer E gente É... Basicamente Eu tenho que fazer a voz dela, né Mas como que eu vou fazer Uma senhorinha bem velhinha Bem esquisita Senhor meu querido Já forcei Já estraga a voz Então eu não vou poder Dublar ela por enquanto Porque minha voz tá toda arrebentada Tá toda quebrada Então basicamente é isso Vamos esperar a minha voz melhorar Pra mim poder gravar A continuação da história Porque não tem como, gente Por isso em inglês Será que esse aqui... Esse aqui é presente, gente Esse aqui é presente Eu acho que é presente Esse aqui não... Esse aqui é... Dá pra vender Olha o agro, gente Dá pra colocar o pagadinho no agro Cavalo trimestral E esse cavalo trimestral eu achei bonito Então eu não vou vender Esse aqui eu acho que eu tinha capturado No vídeo passado ainda, né Ahn... Paranormal horse Vamos guardar Secretariat, gente Que legal Eu acho que eu tinha colocado esse nome Se eu não me engano, né Cavalo de pintura Esse aqui eu peguei Alguém me deu, gente Acho que... Não lembro se alguém me deu, gente Eu vou colocar de cadeado Porque eu não lembro se alguém me deu Ahn... Mimoso, gente Mimoso o nome do cavalo Um cogumelo Cavalo de pintura Esse aqui eu... Eu capturei Eu quase certeza tenho Esse aqui eu vou colocar um cadeado Esses cavalos raros aqui Mais elegantes Certeza que o pessoal me deu, né Então... É... Vamos cuidar bem deles, né Gente Deixa eu ver aqui Esse aqui eu acho que eu coloco também Ahn... Qual mais que tá faltando aqui? Calma aí que eu tô calculando Isso aqui são dois de pintura Cavalo de pintura Esse aqui é bonito, né, gente Eu vou... Vou colocar cadeado porque eu achei bonito Não sei se eu tinha pegado, né Esse aqui o pessoal me deu Nossa, esse aqui Mais um potrinho Apaluza Ai, potrinhos Potrinhos, potrinhos Olha só que legal Para já Isso aqui Ai, que fofo Vamos colocar aqui como cadeado Pra não acabar vendendo também Cavalo de pintura Cavalo de pintura Cavaloza Alguém me deu Eu acho Não sei quem Tá, tá bonito Tô seguindo a sequência Ai, que lindo Vamos colocar mais Vamos guardar mais Ok Altai E por último Esmeralda Aparentemente foram todos É... E esses... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito Gente, esses aqui vão ser os cavalos Que eu vou vender Que eu cacei, né O restante aparentemente é tudo presente, né Então, gente Antes da gente começar a ajeitar o estábulo Já vamos dar uma limpeza aqui Vamos mandar esses cavalos Que não pretendam ficar Vamos vender lá na ilha Seguinte, né Eu não sei se dá pra vender direto pra aqui Pra algum meio Então eu vou lá Tem que levar lá e vender Porque eu não sei como faz Oi, povo Nossa senhora Sub-mbarco Meu Deus Que que é isso Tá, a gente vai geralmente aqui, né Vamos pegar uma viagem, então E vamos vender esses cavalinhos E aí a gente vai começar a treinar aqueles cavalinhos Ajeitar tudo Organizar tudo, né A gente tava com uma bagunça Olha que cavalo lindo esse aqui, gente Correndo Olha que lindo, gente Eita, nós Tá, vamos lá vender esses popotó todos E começar a ajeitar os potrinhos Pra crescer Num piquete Tudo certinho, né Oi, moço Tudo bem? Não é isso que eu quero Que eu vou falar com ele Isso Eu quero vender Todos estão cadeados Eu quero A partir do Esse aqui Esse, 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 esse Aí eu Mais um nick Fiquei meio perdido Muito bem Ok, feito Parece bom Vamos ver esse bicho Próximo Próximo Não, não quero Agora Nossa, ganhamos Estamos com seis contos Vamos falar com ele de volta Vender Todos estão aqui com cadeado Só teve um aqui Que tá sem cadeado É, valorável item Eu não sei o que significa Mas aparentemente Não é coisa boa pra vender não, né Então deixa pra lá, né Ok Então Depois eu vou descobrir O que esse cavalo tem, né Mas tudo bem Opa, 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 opa Calma que o meu cavalo tá ainda Eu não consigo ver nada Aí, deu certo Oi, gente Tem uma galerinha me perseguindo já Eu, gente Chego na ilha O pessoal começa a me seguir Que nem doido, né Mas enfim Vamos lá na ilha E vamos começar a organizar os cavalos, né Cada um em seu devido lugar, né Eita Opa, meu Deus Ai, ai Opa, eu caí na água Meu Cavalo, calma Vai devagar Eita Vamos pra minha ilha, então Opa Cheguemos Nos voos Ok, então vamos Gente, eu melhorei os gráficos Também mexi nos gráficos do jogo Ver se vocês gostam A gente tinha que estar também, tá Por favor, comentem aí Vamos começar por aqui É, deixar os É Como que é dito esse troço? Ele tá? Não, não é aqui, não Eu não lembro, gente Calma aí Vamos entrar aqui E vamos descer do meu Pocotôncio Parar de andar Isso E deixa eu ver Fique É mandar ele embora Isso Ok Agora a gente Temos que pegar os nossos potrinhos Né, gente Cadê os potrinhos? Os potrinhos Eu vi que tinha alguns potrinhos aqui Calma, é que eu Eu sou meio segueta Então eu não consigo ver Qual que tem corpo de potrinho aqui Não Vamos ter que ir meio que Aqui, ó Esse aqui é o corpo de potrinho Seguir Vamos colocar no pasto Ai, que bonitinho Olha o potrinho Gente, que coisa Os potrinhos eu vou deixar eles no pasto Crescendo devagarzinho Né, enquanto eles curtem o pasto Né, vamos pegar mais potrinho Que eu não sei quantos potrinhos tinha Vamos dar uma olhadinha aqui Se falta algum, né Calma lá Eu vou molhar com calma Porque, meu Deus Isso aqui é um potrinho? Não, não é um potrinho, né Eu tô bem doida da cabeça Vamos procurar potrinhos e potrinhos Isso aqui não é um potrinho, não, né Não, não é um potrinho Meu Deus Calma aí, gente Tô raciocinando Cadê os potrinhos? Isso aqui não é um potrinho Não, eu acho que não Isso aqui É, isso aqui é um potrinho Seguir E vamos mandar Ai, que bonitinho Vocês viram ele? Eu nunca tinha falado pra olhar tanto Olha que bonitinho esse potrinho, gente Nossa, velho Nossa, é muito bonitinho Tá, vamos olhar mais pra baixo Colocar no pasto Porque ainda não tem como montar os potrinhos Olha lá Nossa, eles quase somem no pasto Tão alto que é o pasto Ah, mas esse aqui também tá andando deitado, né Cara, parece que tá com uma preguiça também Já vamos renomear esse coitado de preguiçoso Porque ele tá se arrastando pra andar Ai, Jesus Cristo, hein Ai, enfim Tá, tá Ok, né Esse potrinho já nasceu com a vontade De fazer as coisas, né Ah, não é potrinho Vamos procurar mais potrinhos Mais potrinhos Será que tem mais potrinhos? Ei, potrinho Que tal você ficar aqui Com seus amiguinhos Aí vai tá cheio de potrinho Aqui é um bonitinho, gente Tá, vamos pegar lá É, ver se tem mais potrinhos Aqui, um potrinho Achei Olha que lindinho Nossa, gente Uma paluzinha Olha que coisa mais fofa Olha isso Que coisa mais linda Meu Deus, gente Virou a... Eu virei a doida dos potrinhos agora, né, cara? E eu vou ter que escolher quais cavalos Que eu vou separar Pra gente poder tá... É... Treinando, né Colocando a cocheira pra treinar, né Meu pé cheiro é maiorzinho, gente Olha que coisa mais Que coisa da mamãe Olha que coisa... Opa Meu Deus, gente Meu Deus Olha que coisa linda Ok, vamos deixar os potrinhos aqui Vamos fechar o portão Senão não vai que eles vão embora, né Vai que eles nos abandonam Ah, e não Além dos potrinhos Temos que colocar um cavalo Você sabe ter que colocar um cavalo? Eu vou pegar uma égua Que é... Quem que você acha que é, né? Quem que você acha que é? Vou colocar a esperança, ó Eu vou descer E eu vou colocá-la no pasto Por que a esperança? Porque os potrinhos Eles têm que ter uma égua matriarca E que é do que eles E nada melhor que a esperança Que ela é uma égua Líder de manada E ela vai ensinar eles A serem cavalos educados Então eu vou deixar a esperança Cuidando dos potrinhos aqui Olha só que legal Ganhei dinheiro Uhul Enfim, né? Ó, que show Até parece um espírito ali, né? Vai dizer que não A esperança é um espírito Agora a gente deixa um... Nossa, a coitadinha vai surtar Com outro de potrinho Coitada Vamos colocar uma outra égua aqui Senão ela vai ficar bem doida Da cabeça Gente do céu Aqui outra égua nós temos Nós temos Isso aqui é uma égua? Cara, a gente pode colocar... É... Vamos colocar... Renomear Alma Ok, Alma Vamos colocar em passeio E colocar Opa Você colocou... Ó, agora tem a Alma E a esperança A vovó E a... E a... Não sei, elas não são bem vovós, né? Elas só estão cuidando ali, né? Vamos deixar as duas éguas cuidando dos potrinhos, né? Pra não virar uma creche sem ninguém cuidando, né? Senão as crianças já vão botar fogo em tudo, né? Vamos deixar as éguas ensinando as crianças a cuidar de si mesmas Aprenderem a ser cavalos, né? Ok, agora vamos pro estábulo E... Acho que tem um cavalo bastante... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dá pra colocar mais uma égua, acho, talvez Não sei se conta de jeito, mas deixa eu sentar a mão Vamos aqui no estábulo, então E vamos começar a ajeitar os cavalos que eu quero Filerar, né? Colocar em fila pra começar a trabalhar neles Treinar eles e tal, né? Abrir Primeira cocheira, vamos colocar um cavalo aqui Que nós precisamos treinar Tem muito cavalo pra escolher, gente Ai, gente Eu acho que eu vou deixar essa mimadinha Porque... Eu gostei dela Vou colocar ela aqui em primeiro Ai, essa é a porta do potrinho Vamos deixar a mimadinha Eu não vou chamar a mimadinha Porque ela tem uma cara de ficar sorrindo, sabe, gente? Aí, nesse estábulo aqui A gente vai colocar Ai, minha gotinha também comandona Para de justificar a gata Tadinha da gata O tornado, não sei se ele é... Não, não é treinado Tem que treinar, né? Ele é bonitinho também Trovão Guardião Tem uns nomes bonitos, gente Oh, meu Deus Peraí que eu vou dar uma olhada Pestron Vamos colocar ele em passeio E vamos colocar aqui Esse cavalo aqui Vamos colocar pra treinar também Vamos colocar uma atrapelagem agora também, né? Pode ficar diferenciado o estábulo também, né, gente? Não Não, 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 não Vamos escolher Eu falei outra coisa Olha o agro O agro não dá, gente Esse cogumelo aqui Tem que treinar o cogumelo também, né? Cavalo de pintura Deixa eu dar uma olhada, gente Deixa eu dar uma olhada Já temos a palusa Vamos colocar o creminho É um Trudas Daila, né? Vamos colocar o creminho aqui Ok Creminho é uma fêmea Ai, deitadinha que linda, gente Ai, meu Deus Tá, a creminho A creme Vamos colocar mais um cavalo aqui Talvez um branco seja legal Agora, né? Um todo branco Colandra Ai, me lembra a nego de miniatura Com certeza Vamos colocar ela E a colandra, gente A colandra, gente A colandra, ela é Nem vi se ela tá roupada Mas acho que não tá, não Vamos deixar a colandrinha aqui A colandra E aqui vamos colocar quem? Quem que vai? Ah, vai Será que vai esse aqui? Ah, bonitinho, né, gente? Vai Vamos colocar esse aqui Que ele é um Ele é um Isabel, né, gente? Olha que lindo, Isabel Nossa, gente Que coisa mais linda Tá, vamos ajeitando aqui Falta mais um pouquinho, gente Ok Vamos colocar um Bem oveiro aqui, né? Vamos ver se a gente Acha um oveiro bem legal Esse oveiro aqui Tá legal, hein? Será que eu vou colocar esse Ou se tem um pão mais claro? Uh Qual será? Ah, vamos colocar esse aqui Um alazão Ok, um alazão Tem que dar um Alguns precisam de nomes também ainda, né? Depois a gente pensa em nomes pra eles, né? Ok, vamos ver Mebrasca Ah, é bonitinho Vamos colocar ele aqui É um oveirinho que eu queria mesmo, né? Oh Como é que coloca? Eu tava aqui querendo colocar Aí Obrigado Pronto Consegui colocar E tem mais uma cocheira, gente Eita, nós Tá Aqui nós vamos colocar Mais um Mais um Quem que vai ser Jesus Essa aqui pode ser, né? Bonitinha também Uma pompinha Ok E colocar Ai, acho que já tá ajeitadinho Vamos fechar os estábulos Cada um tem o seu estábulozinho bonitinho Ok Vamos fechar bonitinho Pra ninguém acabar escapolindo, né? Saindo do estábulo, né? Todo mundo certinho Os potrinhos tão lá Correndo pra lá e pra cá, né? Tinha que ser potrinho mesmo, né, gente? Ah, meu Deus do céu Tinha que ser potrinho, né? Tinha que ser potrinho, né? Agora eu vou ter que escolher um cavalo Pra mim montar, né? Eu não sei se eu coloco um Que esteja num negócio Ou eu coloco um que esteja aqui, né? Eu tava montando ela Vamos escolher um outro Qual que eu vou montar, gente? Vamos ver Vamos pegar um pra montar Pra gente ir treinando também, né? Cara, eu acho que eu vou pegar esse pé Porque eu tenho um Tipo um Nossa Senhora Por alazão, né? Meu Deus, que coisa mais linda Oi Vamos passear Beleza Beleza Nossa, apertei ESC de volta Achando que ia sumir os negócios, né? Ok, pegamos um cavalinho aqui Nossa, ele é grande, gente Que isso? O Pertron, cara Também é Pertron, mas quer o quê? Ok Olha que lindo Toda a claridade embaixo, né? Dando o contraste no cavalo Pertron mesmo No alazão, né? Que tem as partes mais baixas Mais clarinhas, né? Vamos colocar o equipamento nele, então Ahn Ataques Nossa, aqui O que eu vou dar uma vez Vamos colocar uma ceia linda Vou colocar essa aqui Usar Vou usar esse aqui também E vamos colocar uma cabeçada E Umas mantinhas, né, gente? Vou colocar uma mantinha Mantinha preta Uma mantinha clássica mesmo Tranquila e preta, né? Eu não quero ajustado? Vai 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 Eu acho que é isso Acho que tá bom Ó, gente Que bonitinho Tá com um bridãozinho ali, gente Nossa Eu acho que o vídeo foi Hoje foi esse, gente Foi mais pra gente ajeitar o estábulo Pegar os cavos que a gente começa a treinar, né? Por exemplo Essa criaturinha aqui, né? Que nós precisamos treinar Tá tudo ajeitadinho agora, né? Vamos pegar esse bichinho E começar a treinar ele Ele tá no nível 6 aqui Algumas coisas, né? Temos que dar uma upada melhor nele Então, talvez o próximo vídeo do Wild Horse A gente vai ser a gente treinando ele Pessoal, se gostou do vídeo Deixa eu falar que você gostou Se inscreve no canal Se inscreve no canal E eu acho que é isso, pessoal Um beijo pra vocês E tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.